Diego Balanares, torcente querer. Minha alegria com você se foi, está difícil, não vejo saída. Desde o dia que você partir, estou sofrendo demais. Mas você não quis nem saber, se iria me fazer sofrer, pra você tanto faz. Está fazendo um ano que te abracei, que te beijei, que te amei. Cada segundo que passo sem você, não sei o que fazer, só sei te querer. Desde o dia que você partir, estou sofrendo demais. Mas você não quis nem saber, se iria me fazer sofrer, pra você tanto faz. Está fazendo um ano que te abracei, que te beijei, que te amei. Cada segundo que passo sem você, não sei o que fazer, só sei te querer. Está fazendo um ano que te abracei, que te beijei, que te amei. Cada segundo que passo sem você, não sei o que fazer, só sei te querer. Só sei te querer, só sei te querer. Para todo o Brasil, Diego Valadares. Obrigado. 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 Obrigado.